Dias depois do crime, a empresária segue trabalhando duro no salão, mas não nega, tem medo de ser vítima de novo. Por isso, prefere não mostrar o rosto. O local foi invadido no último final de semana, nessa terça-feira, quando a dona do estabelecimento chegou para trabalhar, a surpresa. Estava tudo revirado, chegamos, a porta estava aberta, e aí tinha sumido várias coisas, secador, prancha. O que deu para a pessoa levar, que era pequena e de valor, ele levou. E o que impressiona é a audácia que o bandido teve para invadir o local. Ele veio aqui, num sábado, por um descuido, um cliente saiu, esqueceu a porta aberta, ele veio, pegou a chave, e aí ele voltou no domingo, meio-dia, para levar as coisas. Eu acredito que ele já tinha vindo, estava sondando já, porque ele veio certinho, entrou no prédio, veio direto na nossa porta, pegou a chave com cuidado e levou a chave. O salão da empresária tem uma dinâmica um pouco diferente dos salões de rua, vamos dizer assim. Aqueles comércios, aqueles empreendimentos que ficam nas calçadas, que a gente passa, pergunta o valor de algum serviço, marca uma unha. A sala dela fica em um prédio, aqui no terceiro andar, não tem nem placa. E ela veio para cá justamente para se sentir mais segura, para tentar inibir um pouco a violência. Aqui, ela só atende clientes com horários marcados, já agendados e pessoas conhecidas. Mas nem isso impediu que a empresária amargasse um prejuízo financeiro danado. Quanto de prejuízo financeiro você teve? Uns 11 mil, tudo de aparelho, chapinha, secador, uma caixa de som, essas coisas. Para conseguir atender as clientes, a empresária precisou pedir equipamentos emprestados. Peguei secador, prancha emprestado para atender as suas clientes hoje, porque nem deu tempo de comprar nada, né? Aí quando eu tenho amigas também cabeleireiras, eu peguei com ela. Agora, em uma nova tentativa de ter mais segurança, a vítima já planeja novas estratégias. Na verdade, a gente está com muito medo, porque tem as escadas, agora a gente fica, ai meu Deus, se a gente encontrar alguém na escada. Agora nós vamos colocar alarme em todos os portões e câmera do lado de fora e vamos pôr o interfone no portão para abrir só mesmo para as clientes conhecidas.